Olá, nos vídeos anteriores nós apresentamos como cadastrar as categorias no clube, adicionar os jogadores dessas categorias. Na sequência mostramos como cadastrar baterias de testes e jogadores dessas baterias, onde os jogadores na sequência fizeram a realização do teste. E agora vou apresentar para vocês como liberar os resultados destes testes através do pagamento e gerar os relatórios tanto individual quanto coletivo dos jogadores. Então nós chegamos nessa última etapa desse processo. É possível ser feita essa liberação e visualização dos relatórios de duas formas. Uma é clicando em baterias e selecionando a bateria de testes que foi criada. Lá vão aparecer os testes realizados e pode-se fazer tanto o pagamento quanto a visualização dos testes por lá. Uma outra forma é clicando aqui em testes especiais. Neste local, diferentemente de baterias, aparecem apenas os testes de jogadores externos ao clube. Ou seja, jogadores que participaram de peneiras ou então que estão participando de algum processo de seleção da instituição, mas que ainda não são jogadores cadastrados no clube. Então todos os testes ficam centralizados aqui. Mas basicamente a lógica, tanto de liberação do teste de pagamento quanto de visualização dos resultados, é exatamente a mesma do que acontece em baterias. Então como temos mais testes? Por aqui eu vou continuar a explicação deste ponto. Aqui tem a lista dos jogadores que realizaram. Eu posso colocar até 50 testes por página, é o que eu vou fazer. Uma vez que nós temos 49 testes realizados até o momento. Então aqui nós também temos a possibilidade de escolher um determinado jogador. É só clicar aqui e colocar o nome e o apelido dele. E também utilizar filtros. Clicando aqui, posso escolher determinadas posições. Aqui já estão todas. Posso escolher a origem, se o teste foi enviado pelo clube ou recebido. Se o teste está pendente ou já foi concluído. Se está pago ou não pago. Período de realização desse teste. Ano de nascimento dos atletas. Eu não vou colocar nenhum filtro nesse momento. Agora vocês podem perceber que nesses testes aqui, alguns que estão com esse ícone em azul. Ou seja, o relatório já foi pago, está liberado. E há alguns testes que estão com esse ícone aqui, em amarelo. Que é o pagamento do teste. Então eu vou mostrar para vocês como realizar o pagamento desse teste. Vou clicar aqui. Aqui mostra a quantidade de créditos que o clube possui. Então o clube possui 25 créditos. E o pagamento de um teste é de 25 créditos. Então eu vou realizar essa compra. Pronto. Muito simples. Dois cliques. Já liberou aqui o relatório para ser visualizado. Eu vou clicar aqui então para verificar esse relatório individual. Aqui eu tenho a informação gráfica do resultado desse jogador. E aqui eu tenho as informações deles, dos índices ofensivos, do tempo de resposta desses índices ofensivos. E aqui pormenorizado para cada índice ofensivo. Tanto a pontuação quanto o tempo de resposta. E aqui embaixo os índices defensivos. Caso eu queira gerar esse relatório em PDF, é só eu clicar aqui em baixar. Eu não vou fazer isso, mas só para vocês saberem onde realizar isso. Agora eu vou voltar aqui para os testes especiais. E vou mostrar para vocês como gerar o relatório coletivo. Vou selecionar aqui um filtro. Quero comparar só os atacantes e pontas da minha equipe. Então deixei marcado só os dois, as duas posições. Clico em filtrar. Aqui aparecem todos os jogadores. Vou selecionar todos eles. E venho aqui e clico em gerar relatório coletivo. Quando eu clicar aqui, venho para essa caixa de texto que me permite colocar o nome do relatório, o nome do clube, o nome da categoria. E também escolher o idioma em que vai sair esse relatório. Atualmente nós contamos com três idiomas, que é o inglês, português e espanhol. Eu vou manter em português. E me permite baixar de duas formas. Primeiro, baixar em PDF, que me permite visualizar esses resultados. E caso eu queira, por exemplo, ter esse banco de dados da minha equipe, eu posso baixar essa planilha aqui, que vai gerar um documento em Excel que conta com os dados pessoais dos atletas, como a data da realização também, além dos resultados. Tanto relacionado ao desempenho deles, quanto ao tempo de resposta. Então basicamente é isso. É só clicar aqui em baixar PDF, que vai gerar documento para vocês visualizarem. Não vou fazer isso agora, mas a partir desse momento vocês já sabem como proceder desde os passos iniciais de criar a categoria no clube, cadastrar os jogadores, até esse momento de visualizar o relatório deles.